Valeu, Kevin. Você vai ficar comigo? Não, saiu também. Eu expussei a galera aqui, pessoal. Muito boa tarde a todos. Trago boas oportunidades para vocês aqui, mas também gostaria de coletar alguns pedidos de ativos. Já tenho alguns gatilhos separados, vou falar da minha leitura para o índice e para o dólar. Quem está presente, coloca um eu, pessoal. Cadê vocês? Coloque um eu aí, quem está presente no chat, em ambos os chats. Quem já está migrando aí para a nossa comunidade do TC, melhora com o sistema ao trader e ao investidor. Mas para quem está no YouTube também. Leandro, mas qual que é a diferença entre o YouTube e ficar lá vendo vocês no plugin dentro da comunidade do TC, que a gente chama de Station, na estação da comunidade? Em alguns momentos, o YouTube fica sobrecarregado em linhas gerais. O YouTube tem muitas lives simultâneas aí. E aí, no nosso ambiente, o delay é zero. No YouTube, o delay é baixo, mas às vezes ele aumenta. Não temos como controlar. Na comunidade, nós temos como controlar. Ah, bacana! Como que faço, então, para estar com vocês na comunidade? Vocês estão vendo sim ou não aí um QR Code no canto inferior? Sim ou não? Então, aponta o celular que já vai direcionar para você entrar na nossa comunidade. É fácil, extremamente fácil para você e eu e todo mundo entrarmos juntos na comunidade. Tá bom? E aí, o que é o selo roxo? Depois, se estiver na comunidade, que é o app da comunidade TC, você também tem como, tem lá várias call to actions, que a gente chama de CTA, lá para você também adentrar no TC Investimentos. E aí, o teu perfil na comunidade fica com o selo roxo. Então, já faz tudo de uma vez. Que, no final do mês, sem rimar, teremos o encontro dos clientes do TC. Para beber com a gente, comer com a gente, se divertir, interagir. Então, a gente vai convocar quem está com a gente. Então, já se adiante, já entre aí no TC para ser convidado ou convidada no nosso encontro no final do mês. Olha lá, o Felipe Lemos está dando WhatsApp aí no chat do YouTube. Qualquer dúvida no cadastro ou no dia a dia operacional, você vai ter um atendimento VIP aqui diferenciado. Concorrência promete, mas não entrega. Aqui a gente entrega sim senhor, sim senhora. Mas vamos começar a olhar alguns pedidos. O Luiz Gustavo pediu sim. Sim par. O que mais, pessoal? Coloquei no chat alguns pedidos. Aliás, ontem eu alertei. O Carlos falou que Eletrobras era porrada. Três dias de forte e alta e hoje diz que protege o lucro. Para quem entrou para dar um giro mais curto, não deixa perder o 47,70. O Albino pediu o CVC. O Alexander, ele quer um ativo não muito convencional. Deixa eu priorizar também a nossa Station. Quem está fora tem que entrar lá, que é um ambiente mais exclusivo. Deixa eu ver aqui os amigos e amigas da Station. Gustavo Bertini, selo roxo, pediu azul. O Marcelão, lá na comunidade, não está com selo roxo. Marcelão, você pediu trapar? Posso anotar? Se a gente combinar e você, semana que vem, estar com selo roxo. Pode ou não pode? Topa ou não topa? Boa, Luiz Colodini está lá com a gente também. O Massa também colocou um eu lá na Station. Grande Leandrão, você entra e os outros saem correndo. Eu assustei todo mundo, Gustavão. Assustei todos aqui. Boa, excelente. Vamos olhar esses pedidos e os meus pedidos também. Eletrobras já vale o alerta, tá? Subiu muito aí em quatro pregões. O Massa falou bem de Eletrobras. Carlos Marinho falou bem aqui na nossa análise com a Fusion da Fundamentalista com análise técnica, né? Excelente. E o Nilo, selo roxo, ele quer saber. E foto no perfil, boa, Gustavão. Ele quer saber de INBR 32. Vamos olhar Inter. Que foi o pedido do Massa outro dia também. O Gustavão me chamando para ir comer um tropeirão no Mineirão. Gustavão, Gustavão, eu não como feijão com carne suína, né? Se tiver algum tropeirão aí vegetariano, eu topo. Bom, o índice, qual é a minha visão? Eu sou otimista, mas subiu muito novembro, dezembro. Essa alta de ralí de final de ano, toda essa alta aqui, novembro e dezembro, pede correção, sim ou não. E a correção tem que ser saudável, tem que ser simétrica. Não adianta subir por dois meses e descansar por duas semanas. Não está proporcional. Então, vai ter que descansar mais, tá? Pô, Leandro, será que vai fazer um C? Vai se perder o 130. Qual é o alvo, na opinião de vocês? Coloquem no chat. Olha o Julião pedindo Minerva Bife 3. Boa, Julião. Julião que arrebenta aqui, ao longo do dia, um dos nossos contribuidores. Que time, hein? Que time. Não tem nenhum concorrente que chega aos pés da nossa qualidade e quantidade aqui do nosso time do TC. Melhor ecossistema de todos disparado. Melhor ferramenta de R, sem com. Melhor ferramenta fundamentalista, economática. Melhor time de research, Matrix. Não tem para ninguém, pessoal. Melhor auditório, é o nosso. Vai ter Master Day dia 20. O link está aqui na descrição do YouTube. Últimas inscrições. Melhor rádio, TC News. Audiência dando um show aí. Melhor time do mundo, né, Gustavo? Olha, Solange. Solange, você vem para o dia 20, depois vou para o 20. Você está inscrito no Master Day, Solange? Boa, boa, ótima notícia. Muitos ex-alunos meus vieram no Master Day do final do ano e vão vir agora também outros ex-alunos no Master Day 2024 e 20 de janeiro. MRV também está na lista. Então, pessoal, o índice ainda está pesado. O dólar também está pesado. Por quê? Na minha opinião, o dólar segue uma queda de uma tendência de alta da nossa Bolsa. Mas no terciário, vai ter que ter correção no índice que está ocorrendo, né? Então, gosto dessa queda no dólar que mostra que o índice a corrigir não é reversão, é apenas uma correção. Então, estou contente. Estou contente com o movimento do dólar porque dá um viés para a média e longo prazo que a queda do índice é só uma correção saudável. Ok? E nessa linha, tem boas oportunidades. Eu tenho falado muito bem de Multi 3 e GTI 11. Olha lá. Nadando contra a maré. Olha que belo movimento de nado aqui. Nadando contra a maré, Multi 3. Eu avisei que está para cima a tendência de alta. Quem tem, mantém. Quem entrou, mantém. Quem tem, mantém. Olha, vai no dia 13, mas falta no dia 20, Solange. Para você vir... Ah, você não pôs 20, você pôs segundo tempo. Agora que eu entendi. O segundo tempo, depois de um intervalo... Quanto que é o intervalo? Passo o intervalo de 15 minutos, aí eu corro dos 25 para o 12, pego o patinete e vou até ali. E daqui a pouco, o Patrick vem estar com a gente. O Patrick vem diretamente do PH. Quem tem, mantém. Quem tem, mantém. Quem tem, mantém. Quem tem, mantém. Quem tem, o Patrick mantém. É a melhor conta transparente do mundo. Quem tem, mantém. Falei certo o nome, não? Falou. Não é transparência, é transparente. Olha, eu cheguei no TC, eu não conheci o Patrick aí, do Massa falava bem do Patrick, da conta transparente, o Kevin. Patrick, você é muito bem falado aqui no TC. Graças a Deus. Acertos de tudo que você faz aqui para a gente. Eu estava falando de Shopping Center. O Multitrater é do Diamond, se eu não me engano, hein? Exato. Diamond, Patio Savassi, BH Shopping. Só Shopping de primeira linha aí. Não tem outro também, né? Mentira, tem outro sim. Mas são... Em frente é o Cesar, como chama lá? Lá para cima? Em frente é o Cesar? É o BH Shopping. É o BH. Aí tem o Patio Savassi no contorninho, né? Isso. E tem o Diamond em frente ao Mercury lá, que tem uma pissaria excelente. Que era do Atlético. Tem uma pissaria excelente. E tem um auditório espetacular. No Diamond? Eu sou no Mercury, do lado do Dai. Tem um auditório muito bacana dentro do Mercury. Já fiz eventos lá, palestras. Final de março ou começo de abril, eu e o Patrick estaremos aí com vocês. Vamos fazer um evento. Tem que ter começo de abril, então, porque final de março eu vou estar aí. Você vai estar em São Paulo. Eu anotei, como você falou. Por isso que eu fiquei perguntando. Já vamos ter que ajustar essa data aí. A gente vai combinar em conjunto a quatro mãos. Além de Multitrês, IGTI 11, pessoal. Está muito interessante. Descansa de lado. E de lado também é descanso. Subiu bem novembro, dezembro, como praticamente todo o mercado. Só que não está sabendo o que é queda. Leandro, tem gatilho em Guatemi? Tem sim. Me dê gatilho. Me dê gatilho. Vou zerar. Olha lá. Vou dar uma dupla aqui. É 2501. É gatilho de compra em GTI. Quem gosta de gatilho, coloca um eu aí. Quem gosta. Quem gosta mais ou menos, coloca um eu também. Agora, para ver a diferença, coloco eu. Para quem não gosta de gatilhos. Cara, eu quero ver a diferença. Deixa eu anotar o pedido do Tiagão. Porque o Tiagão, ele arrebenta nas opções, né, Patrick? Sim. E ele falou para a gente olhar junto aí, Gafisa, que desde o que o mover, mês retrasado, avisou lá do investidor comprando Gafisa, saiu no mover. A melhor ferramenta de notícias do mercado é o mover. Desde que saiu no mover, Gafisa não para de explodir. Explodindo cotação na maior intensidade, tá? Bom, já deu gatilho, então, em GTI. Já falei da proteção do lucro em Eletrobras. Vamos olhar alguns pedidos aqui. Simpar. Opa! Simpar. Simpar descansa de lado, mas está testando um suporte perigoso que poderá ser pivô. Leandro, o que é pivô? Quando um ativo vem de um zigue-zague de alta, o pivô seria reverter esse zigue-zague de alta. A primeira sinalização é perder a LTA do canal de alta. Aí, quando ele perde, ele faz um pullback. Ele faz um pullback, que é um retorno ao nível recentemente perdido, que foi esse LTA. E esse primeiro fundo, se perdido, aonde parar, será mais baixo que o anterior. Ou seja, vai ter topos e fundos descendentes. Então, eu estou explicando em cinco segundos o que muita gente fala que não consegue entender num curso. O que é o pivô? É a reversão de tendência. O que estava num zigue-zague de alta, passará a ter um zigue-zague de queda. Porque, enquanto não perder esse primeiro fundo, poderá ficar de lado. Mas, se perder, terá topos e fundos descendentes. Então, é exatamente o momento da reversão. É o momento da reversão. É o pivô de baixa vindo de uma alta. Então, é um suporte perigosíssimo. Para quem tem, tem que proteger, proteção de lucro em simpar, se perder os oito e novembro. Tá? Então, Alex, você tem 15 minutinhos? O pessoal perguntou sobre o que é o pay-off. E querem saber também da tua leitura institucional. Eu falei que você vai entrar agora com a gente ao vivo. Não, não. Aí, querem que você entre ao vivo agora. Mentira. Já está de mala. Já está de capa de chuva para pegar a moto, capacete. Está chovendo em São Paulo? Estou, Leandro. Ah, está um absurdo. A cara que o Alex fez, vocês tinham que ver. Tinha que tirar. Ó, 11 da noite tem live de novo hoje, hein? Então, está bom. O Alex está arrebentando o pessoal nosso ao vivo. Ele, o Fernando, o Juliélio, o Frango, o Márcio, o Kevin, o Lucas. Que time, que time. Vai ter que estar aqui. O Tiagão, o Júlio, o Aeli, o Chate. É o maior e melhor time de tudo o mercado. Então, sem par, risco de pivotar. Tá bom? Vale o alerta. A CVC, que subiu muito bem aí nos últimos meses, tinha ficado esticado. Olha lá, deixa eu até prolongar o canal que a gente estava a monitorar. Quando perdeu, derreteu. Porque tinha lucro para ser realizado aí nos últimos meses. Leandro, aqui, aplicando o que você acabou de mostrar no outro artigo. Se perder aqui os 3,10, é o pivô de baixo? Que bela pergunta, hein, Patrick. Acertaram na mosca. Gostou? Gostei. Não erra uma, meu. E eu sei todas as respostas. Se perder o 3,10, fará o pivôzinho. Então, é um ponto de proteção. Se você comprou lá nos 2,30, 2,40, 2,50, 2,60, a perda dos 3,10 é um bom ponto. E compra, Leandro. Teria um pivô de alta aqui para deixar esse fundo para depois e voltar a subir lá no topão? Tem. Tem um pivôzinho de alta aqui, em 3,46 e se romper. Se eu jogar uns 60 minutinhos, que é o quem do horário também conhecido como 60 minutos, aqui, você vai ver que se quebrar esse topo, fará um pivô de alta. No curtíssimo. Num time frame, olha que palavra bonita. Mais de curto prazo. Por quê? Porque ele vem de quedinha aqui, olha. No candle horário. E aí, ele subiu. Descansou. Se quebrar esse topo, aí é diferente. Aí, ele fará o pivô de alta, mas não no diário. E sim nos 60 minutos. Eu deixei um pouco mais complexa a leitura de pivô. Vocês acompanharam, pessoal? Gostaram? Querem que eu continue semana que vem com algumas mini-aulas? Eu posso aplicar Fibonacci, ondas de hélite, leituras avançadas de candle. Eu acho que a gente pode mesclar. Não só falar gatilhos, proteções, sugestões, papéis para cima e para baixo, mas também vocês irem aprender para acompanhar toda essa nossa leitura. O que vocês acham? Coloquem em ambos os chats. O Antônio Iveira só deu risada lá em estejo. Ou ele está rindo de nervoso porque não está gostando, ou ele riu de alegria. Explica para a gente, Antônio. O grande Antônio Augusto lá com a gente. E o Albino quer saber do TPV. Vou, a partir de segunda, eu vou retornar o TPV. Indicador que eu demorei três anos. O Massa colocou lá na tela dele que eu vi. Ele estava gostando do... Óbvio que ele tem todo o setup dele maravilhoso. Tudo que ele fala, o papel explode, né? Ele falou de Eletrobras. Tá puxar saco, hein, Leandro? Pô, mas ele tem uma leitura... Vai pedir alguma coisa. Nada, não. Não, fora que ele é... Tá esperto que já já você vai pedir alguma coisa para ele. Não, pior que tudo que ele posta de leitura de resultado, o papel vai embora, meu. Ele... Quer ver só? Ó como não é mentira, não é puxa-saquismo. Ele tem falado muito de vibra nos últimos meses, desde que eu entrei. Ó o papel. Olha, ó. Eu entrei aqui no TC. Patrick, eu entrei aqui, ó. E ele falando de vibra. É verdade ou é mentira que ele fala de vibra? Pior que fala, meu. Pior que ele fala... E olha só, o papel só de 15, 16, vai para 23. E você sabe que o massa... E você sabe que o massa, ele fica quietinho, né? Ele vai falando lá, ele manda no master. Vibra bem. Quando você olha os papéis, eles estão com 200% na mão dele. Exato. Você também não fica para trás, né? No acumulado, a conta transparente está quanto? É, mas eu fui... Eu fui dormir posicionado de... De... Vendido em S&P. De... Quarta para ontem. Está doido. Não consegui dormir, não, ué. Como é que é que você só dorme posicionado? Não tem qualidade de vida, não. É, não. Tem que pensar em todos os lados. Falei comigo. Olha lá, olha o massa aí no chat. Ele ratificando aí, vibra para longo prazo. E ele fala para longo prazo e já dá resultado no curtíssimo prazo. Olha, o percentual aqui é de 40%. Isso que é para longo prazo. Que bela tese, Massá. E não faz mais isso, hein, Patrick? A gente precisa de você aí com a cabeça saudável, tá? Não faz mais isso. Tem que dormir para descansar. Tem algum pedido, Patrick, papel que você tem gostado? Para a gente olhar a quatro mãos? É... Deixa eu pensar. Olha, em homenagem ao nosso amigo Lucas Zulig, vamos ver a MRV. Vamos, que está anotado aqui. Já ia olhar junto com a Azul, Trapar, EGBR, Bife, Gafisa. Já íamos olhar. Então, vamos já matar a MRV. MRV, do setor, o papel pesou e pesou bastante, tá? Graficamente, teve duas sinalizações de queda. Uma é o que o meu amigo Alexander Helder já me ensinava no passado, depois ele publicou no livro há uns 15 anos atrás, que é o sinal dos cães. Quando o ativo, ele estoura uma resistência, um suporte, vai e volta num único candle. Isso é péssimo. É o sinal dos cães, já foi o primeiro alerta. O segundo alerta, na sequência, deu uma bandeirinha de queda. Se o diário ficar ruim de enxergar, é só para você diminuir o tempo gráfico, você vai ser para mim, tá? Mato, leve descanso, e aqui deu a sinalização. E essa contada seria repetada, né? E o que está acontecendo já está com um bom álbum de queda em MRV. Então, quem quer comprar, vamos observar, tem um suporte aqui importante, 7,90, essa visão, vamos ver se tem 20 minutos, já está algum sinal de esgotamento da força vendedora. Sim, já temos um sinal. O contrário da bandeira é a deriva, né? A deriva continua a movimentação da velocidade. Então, cai rápido e vai caindo devagar. É uma deriva. Se romper aqui os 8,40, poderemos ter um repito de alto, um papel que caiu um pouco, um pouco de velocidade, né? Está travando um pouco, Leandro, a voz. Travou? Voltou? Sim? Agora voltou. Voltou. Pergunta que eu não quero calar. O que eu achei do cabelo do Patrick? Eu gostei, porque o Patrick com muito cabelo, ele gosta de me humilhar, viu, Massá? Ele fica fazendo assim toda hora, mostrando, enquanto eu estou analisando, ele está assim, para falar, ó, sou cabeludo, ele adora fazer isso para mim. É ou não é, Patrick? Olha o cara dele. Tem que aproveitar e colocar o tempo ainda, né? Não, você vai ter bastante aí. Eu já queria raspar o meu, né? Estou pensando em... Você só não deficou, né? É, já... Não preciso mais nem raspar, já raspou sozinho mesmo. Bom, então, MRV, tentando aí possível repique de deriva, mas temos que esperar a confirmação. Voar, voar, subir, subir. Quer decolar? Não sei. Vamos olhar, Azul 4, também com pedido em demasia aqui em ambos os chats. Ritmo? Ritmo de queda que balança a cotação. Para buscar, possível gap aqui. Temos um gap aberto aqui, né? E canal de queda. Então, Azul 4 ainda não. Tentou aqui uma aproximação para romper e subir, mas não teve fôlego. Então, Azul 4 ainda papel em zigue-zague de queda. Outra par que eu tinha anotado. Opa! Seguindo o seu par, vibra. Outra par vai muito bem. Quem tem, mantém. Quem tem, mantém, tá? Leandro, o Ala. Teríamos como acompanhar um stop de ganho? Outra par, sim. É fácil. Extremamente fácil. Para você e eu e todo mundo olharmos juntos, homenagem ao Jota Quest, que é aí de Minas Gerais, né? Para variar um pouco. É só monitorar essa LTA aqui, ó. Um fechamento abaixo dela, você põe um lucro no bolso. Enquanto isso, é só alegria. E a cada dia que passa, essa linha está mais à frente, porque ela tem uma inclinação positiva aqui em outra parte. Minerva Bife 3, tem dois guepões para cima, mas o papel ainda está pesado. E não, 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 não. Pode perder os 6,80, tá? Monitoramento constante aí, não deixa perder os 6,80. O William de selo roxo, ele pediu, é justamente Bradesco, BBDC, vamos anotar. Tenho que correr, que meu tempo está para se esgotar, para eu correr para o segundo tempo. Gafisa. Gafisa agora vai muito forte. Quem tem, protege, porque esticou, e hoje está marcando toca, não, está marcando o possível topo, com esse candlezinho, né, com esse martelo invertido, que em final de alta muda de nome, né? Martelo e martelo, invertido em final de baixa, em final de alta, enforcado ou estrelacadente. Martelo e martelo invertido em final de baixa, apenas. Então, está com esse candle aqui de possível topo, com 10,13 reais aí na próxima sessão, tá? Já olhei Gafisa, já olhei Minerva, já olhei o Trapara, Azul e BRV. Vamos olhar agora, BBDC, falta em GBR, e também o Juliano quer saber, os em Minas ou Goal, para isso finalizar, tá? Pedidos não atendidos, peço desculpas, não dá para olhar todos, mas calma, temos aí no segundo tempo, lá no Tc News, às 18h15, 18h15, 18h14, é o tempo que pedem lá a minha entrada no Tc News. Vamos agora, então, BBDC. BBDC teve gap para buscar preenchimento por duas oportunidades. Bradesco, eu adoro quando está com figura rumo a gap, então, a gente teve pivô de alta aqui, rumo ao gap aqui, e depois repetiu gap e pivô de alta. Para quem me segue, sabe que a gente conseguiu surfar nas duas oportunidades. Não! tinha mais gap, não tinha mais gap, e para quem é da época, que não é da minha época, vai lembrar, aconteceu, 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 virou manchete, né? Fez aqui um topo duplo. falam que a rede manchete era a antiga rede de TV, não sei porque não é da minha época, mas aí fez um topo duplo aqui, e o papel está indicando queda, tem gapzinho para buscar aqui, tem gap para buscar aqui, Bradesco é queda, deixa que caia, deixa que caia aqui em Bradesco. Osiminas ou Goal? Não faz mal, deixa eu ver, vamos comparar. Osiminas tem risco de pivotar se perder os 8 e 25, Já Goal? Também está pesada, tem gapzinho aberto, e também tem suporte para testar se perder os 9 e 90, nenhuma das duas, tá? Não, não, nenhuma das duas. Será que CSN está um pouquinho melhor? Muito melhor, né? Mas também ficou esticada, e também tem risco de pivotar, e geralmente vão depender do minério, elas andam em blocos. Suporte perigoso se perder 17,50, então, nenhuma das duas, viu, Juliano? Nem osiminas, nem o Goal. E para finalizar, tivemos pedidos aí de... IGBR3. Não, acho que eu notei errado, acho que quer saber IRBR, né? Isso, eu que li errado, é de IRB, pediram IRB, o que a gente está vendo em IRB aqui? Está indo buscar, está indo buscar o quê? Ou se é IGB? Coloca de novo, que eu olho no segundo tempo. Eu acho que eu anotei IRB aqui, não anotei gradiente, não. IRB está com tudo para buscar, testar os 39, pessoal, tá? Tomem cuidado aqui, se perder 39, cai mais. Se perder os 39, cai mais. Petro vale em alguns bancos, eu vou levar para o segundo tempo. Patrick! Vamos nessa? É com você. Microfone... Bora? Bora. Valeu. Valeu, Leandrão. Bom fim de semana. Você também. Bom dia, irmão. Vamos lá. Tchau, pessoal.